Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai, que maldade, cara Ai, que susto Ai, vai ficar drenando meu sangue agora Essa palhaçada me pegou Zoou o que, né, Patrícia? Parabéns Não vai morrer Cara, não dá Ficou aí, Murilo, eu meti o pé, ó Ó, eu tô do lado de fora, gente Vem me salvar, é do lado de fora